Olá, futuros servidores da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou o Valnei Oliveira, sou advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos para uma dica de direito constitucional? Lembrando que eu tenho uma linha de transmissão gratuita do WhatsApp. Me chame no meu WhatsApp, 919-9196-5823. Tenho também questões de constitucional e questões de inquérito policial, só as questões sonhadas baseadas na Banca SESP. Me chame no meu WhatsApp, estarei explicando para você. A dica é inviolabilidade do domicílio, um tema forte para cair na sua prova. Quem pode violar o seu domicílio? Marcete, aquele que entra a qualquer horário na sua casa é um cara filho da P. Cara filho da P, C, com consentimento do morador a qualquer horário. Filho, letra F, flagrante de delito. Da, letra D, desastre. P, prestação de socorro. I, com ordem judicial, somente durante o dia. Um abraço, professor Valnei Oliveira. Sucesso no mundo todo. Te aguardo no meu WhatsApp e até o nosso próximo encontro.